Pessoal, só lembrando rapidinho aqui antes do vídeo começar, deixem um like se vocês gostarem do vídeo, isso ajuda bastante. Bora lá! Vamos dar prosseguimento aqui com os vídeos de Starfield. Eu queria falar hoje não sobre, não vai ser um vídeo sobre a lore, mas vai ser um vídeo sobre as propostas que a Bethesda quer, as propostas que a Bethesda deseja alcançar com o jogo Starfield. Que tipo de mecânicas, quais são os objetivos finais que ela quer alcançar, tanto como desenvolvedora do jogo em relação ao jogo, os tipos de sentimentos e emoções que ela quer despertar nos jogadores e o que ela quer que os jogadores percebam enquanto eles estão jogando. Mas vamos lá, como eu digo sempre, um dos principais pontos que os desenvolvedores de jogos tem que ter em mente quando eles estão produzindo e idealizando o jogo é o propósito de cada elemento colocado nele. Colocar as coisas apenas por colocar pode não ter o efeito desejado. Muitas vezes não dá certo, mas vamos lá. O que queremos com o Starfield? Agora eu vou falar, eu fiz aqui uma, vou botar entre aspas, muitas aspas, eu fiz uma decupação de uma conversa dos desenvolvedores, alguns vídeos em que eles estão batendo papo, então eu vou ler como se fossem os próprios desenvolvedores falando, beleza? O que queremos com o Starfield? Ponto número 1. Exploração. A maioria dos nossos jogos são sobre exploração e não há nada maior do que explorar o espaço. É o topo do topo, o máximo do máximo. O maior desafio científico conhecido pelo homem, desafiar a gravidade e deixar a terra em busca do infinito. Quando se fala de exploração, nada é maior do que explorar o espaço. Realismo. Partimos de um embasamento realista e científico. Enquanto Skyrim e Doom partem de premissas fantasiosas, mas mentirosas, Starfield será mais focada em bases sólidas, com os pés no chão, no que diz respeito à exploração. Tentaremos ser mais realistas aqui. Isso vai se refletir na criação de ambientes, cidades, planetas e na ambientação geral do jogo. Então eu quero comentar esses dois pontos iniciais, porque eu não sei o quanto a Bethesda vai conseguir alcançar com seus objetivos. O quão próximo, competente ela será em relação a esses pontos que ela expõe como sendo as propostas dos desenvolvedores ao imaginar o Starfield. Exploração. O que eu espero do Starfield? Eu espero uma exploração como em No Man's Sky. Em que sentido? Em que eu possa visitar todos os planetas, em que eu possa ir a vários lugares da galáxia. A gente sabe que, enquanto No Man's Sky tem um trilhão e cacetada de... Acho que é um número até maior que um trilhão, né? Eu acho que é maior do que um trilhão. É um número que é difícil de falar. Mas enquanto No Man's Sky tem uma quantidade X de planetas que, mesmo que todas as pessoas da face da Terra tivessem um computador, estivessem jogando no Man's Sky e explorassem durante um minuto cada planeta e não perdessem tempo viajando... Veja bem. Olha a loucura que é. Você passar um minuto no solo de cada planeta. Depois de um minuto, você já estará automaticamente em outro planeta, como se você fosse teleportado. Sem entrar na nave, sem decolar, sem navegar com a sua nave até o próximo planeta, sem viajar, nada, nada. Você teleportando de planeta a planeta automaticamente. Um minuto cada um. Sem dormir, sem comer, sem tirar férias, sem sair da frente do computador o restante da sua vida. Mesmo que todos os seres humanos estivessem fazendo isso, seria impossível, impossível explorar todos os planetas de No Man's Sky. Essa é a maluquice, a loucura da quantidade de planetas que existem nesse jogo. A Bethesda não cometeu... Eu acho que isso foi um erro. Ao mesmo tempo que é maravilhoso de você pensar nisso, se fossem planetas complexos, seria uma coisa maravilhosa, encantadora. E eu nunca saí de No Man's Sky, mas a gente sabe que não é bem assim. A Bethesda não cometeu esse erro. Ela resolveu reduzir o número para mil planetas. E quando você pensa em mil planetas, e eu acho que isso está incluído também as luas e as estrelas, tipo o Sol, a estrela central do Sistema Solar, então na verdade são até um número um pouco menor de planetas. Mas vamos lá. Quando você reduz esse número, eu já disse antes, você pode deixar esses planetas mais complexos, você tem mais controle. E a gente sabe que a maioria das pessoas vai, talvez não explorar todos, mas vai conseguir explorar muitos deles. Muitos. E se você pegar a base de fãs, se você pegar a base de fãs da Bethesda, é muito provável que todos os planetas sejam explorados. Mas vamos lá. Como é que vai ser essa exploração? Eu quero que pegue o melhor de No Man's Sky, que é a liberdade que você tem para ir para todos os lugares. A gente sabe que Starfield vai ser um mundo aberto. E gostaria que os planetas tivessem biomas e fossem mais complexos, para dar vontade de explorar. E não fossem genéricos, ctrl-c, ctrl-v, com um tipo de geração procedural de planetas que na verdade não muda muita coisa. Então a parte da exploração tem que ser com propósito, variada, óbvio, e seria interessante se você tivesse o que fazer nesses planetas. Você tivesse easter egg nos planetas, você tivesse coisas, riquezas a serem exploradas, tesouros a serem descobertos, quiçá trabalhos interessantes e variados. Então se estas mecânicas estiverem embutidas na exploração, puta, vai ser show de bola. Vai ser muito bom. Vai ser realmente legal explorar em Starfield. Vai ser assim? Vão ter estes elementos? Resta esperar para saber. Quando a gente fala de realismo, que são os dois primeiros pontos que eu li, beleza, realismo. Eles querem mais próximo ao cientificamente correto, entre aspas, e aquilo que os nossos olhos enxergam, algo que nós conhecemos visualmente falando, natureza, pessoas, a própria lei da física. E no Man's Sky é um visual mais autoral, baseado na ficção científica da década de 60, 70, com aquele visual, aquelas paletas de cores, aquela imagem mais romântica e completamente imprecisa, cientificamente falando, do espaço, da exploração espacial. E as próprias leis da física eram tratadas com muito pouco conhecimento. Havia uma liberdade poética para você tratar determinadas coisas. Já no Starfield, eles vão levar um pouco mais a sério a questão da gravidade, a questão dos gases, oxigênio, gás carbônico, etc. Ou pelo menos é o que parece. Resta a gente saber se realmente eles vão conseguir fazer isso ou não. Se eles conseguirem trazer esse realismo para o jogo, pode ser legal, pode ser uma experiência nova. A maioria dos jogos de exploração espacial que a gente conhece não se apega a isso. Ou não consegue trazer o realismo, digamos assim, de uma maneira mais competente. Consegue ser realista em alguns pontos e em outros não. Então resta a gente saber a que nível de realismo a Bethesda se comprometeu a seguir, a fazer. Qual nível ela vai trazer? Vamos ter que esperar para ver. Pode ser muito legal isso aí. Terceiro ponto, terceiro propósito. Mecânicas diferentes. Em planetas diferentes, mecânicas diferentes. Eu deixei três interrogações depois dessa frase. Eu deixei três interrogações depois dessa frase porque o que significa isso? O que significam planetas diferentes, mecânicas diferentes? Será que eles estão falando da gravidade? Será que eles estão falando de você ter que usar um novo traje por conta da diferença de pressão, da diferença da atmosfera? Alguns planetas podem ter uma atmosfera mais tóxica, mais radioativa. Talvez você precise de um traje diferente porque algum planeta pode deixar você meio flutuando igual a Lua devido à gravidade. Outro pode deixar você muito pesado. Vai ser difícil caminhar, vai ser difícil fazer as coisas. Então você vai precisar de um traje específico para isso. Eles estão falando o quê? Da temperatura dos planetas? Eles estão falando do terreno dos planetas? Alguns terrenos você vai precisar de algum tipo de veículo, o exoesqueleto para poder se locomover por ele do que eles querem dizer com planetas diferentes, mecânicas diferentes. Vamos ter que aguardar. Inclusive para saber se realmente as mecânicas vão ser diferentes ou se vai mudar um negocinho, um detalhezinho ou outro. Pelas entrevistas eu estou um pouco receoso porque me parecem propostas muito ambiciosas e o último jogo, os últimos dois jogos que tiveram propostas absurdamente ambiciosas falharam no momento da entrega. Falharam no momento da entrega. No Man's Sky e Cyberpunk 2077. Então vamos aguardar para ver o que é. Quarto ponto. Teremos mais de um traje espacial. Pelo menos em termos de visual. Vamos lá. O que isso quer dizer? Isso pode significar que a personalização dos trajes está confirmada e será variada ou que realmente teremos mais de um tipo de traje no jogo. Mas aí fica a pergunta. Teremos mais de um tipo de traje? Quantos? Eles serão... Com que propósito nós usaremos esses trajes? Eles serão mais por uma questão de cosmético ou de fato vai ter alguma diferença? Porque se, vamos supor, você tem um traje chamado, que é o traje base, o primeiro traje que você tem no jogo. E você tem lá um traje chamado de traje de calor, que é mais específico para planetas quentes. Você pode explorar um planeta quente com o seu traje base, mais você vai ter, sei lá, uma dificuldade em alguma coisinha. E se você tiver o traje de calor, você não vai se preocupar com isso? Exemplo, um traje básico num planeta quente vai te obrigar, num intervalo de determinados minutos, a ir para um local com sombra ou fugir do calor para abaixar a temperatura do traje e continuar andando. E o traje do calor não vai te obrigar a fazer isso. Se for só por esse motivo, eu não sei se vai valer a pena, honestamente. Não sei. A não ser que esses intervalos sejam meio, assim, chatos, que te force a usar aquele traje de calor. Mas, de novo, eu fico imaginando você ter que ficar trocando de traje toda vez que você vai num planeta novo. Então, eu não sei o que eles querem dizer com teremos mais de um traje espacial. Cinco trajes? Três trajes? Dez? Vinte trajes? Eles vão ter algum propósito de fato? Você vai poder fazer upgrades em cada um desses trajes? Ou vai ser tipo os exoesqueletos do Fallout 4? Porque se for igual ao Fallout 4, eu já vou te dizer, não estou nem um pouco animado. Porque os exoesqueletos do Fallout 4 tinham, assim, algumas vantagenzinhas, mas quando você estava com exoesqueleto e sem exoesqueleto no Fallout 4, você sentia diferença. Agora, trocar os tipos de exoesqueleto do Fallout 4, cara, fazer isso ou não fazer era a mesma coisa. Eu tinha seis ou sete exoesqueletos diferentes. Vou falar pra vocês. Eu usei um deles. Um só. Os outros, ah, mas é porque esse traje aqui ele é melhor pra resistir a armas laser. Esse outro aqui é melhor pra resistir ao fogo. Esse outro aqui resiste mais a eletricidade. Tá, cara, mas... Ih, brother, na moral, eu pego um exoesqueleto que não tem a capacidade de resistir um pouco mais ao calor ou um pouco mais aos tiros de arma laser, mas ele faz o mesmo, ele entrega a mesma performance dos outros, ele só não tem esse buffzinho. Porque, honestamente, quando você está navegando pelo mapa de Fallout 4, tudo pode acontecer. Você pode ser atacado por alguém que tem um lança-chamas, você pode entrar num local que está muito quente ou pegando fogo, mas você também pode ir pra um lugar extremamente tóxico ou outros inimigos terem armas elétricas ou lasers. E aí? Você vai ficar... Não tem como você carregar vários esqueletos contigo. Exoesqueletos contigo. Então, essa é a minha dúvida. Se os trajes de Starfield forem mais ou menos seguindo a linha do Fallout 4, eu já estou desanimado. Vamos ter que aguardar pra ver qual é. E, por último, são vários pontos, tá, pessoal? Eu não vou ler todos, porque se eu for ler todos aqui, vai ficar um vídeo de duas horas. Eu estou querendo fazer vídeos um pouco mais curtos, porque eu não sei se vocês... Eu estou desconfiado que vocês não gostam de vídeos muito loucos. Então, vamos lá. Último ponto. Imersão. Como é o universo das pessoas em Starfield? Que tipo de alimentos os adultos e as crianças comem? Que tipo de livros elas lêem? Que objetos usam? Quais brinquedos? Como é a casa destas pessoas? Quais as atividades de lazer? Que os seres de Starfield, sejam eles aliens ou humanos, quais atividades eles gostam de fazer? Que trabalhos eles possuem? Isso é imersão. Ok. Beleza. Maravilhoso. Mas vai ter propósito? Porque eu estou lendo aqui para vocês as propostas que a Bethesda tem com Starfield. Então, a gente tem como proposta exploração, realismo, mecânicas diferentes, os trajes, e agora eu estou lendo a última aqui, a imersão. Tem mais, mas eu vou trazer em outro vídeo. Beleza. Essas são as propostas. Mas e os propósitos? Estas mecânicas, estes elementos vão ter propósitos? Essa imersão terá algum propósito? Ou ela está lá simplesmente porque ela está lá e vai ajudar você na imersão? Não necessariamente você vê pessoas exercendo funções diferentes vai te dar uma imersão no jogo. Porque quantos jogos fazem isso? Quantos games vocês já jogaram e que tinham pessoas que eram pescadores, caçadores, ferreiros, motoristas, caçadores de recompensa, diretores de uma empresa, reis, todos os jogos fazem isso. O que o Starfield vai fazer de diferente? Você vai ver por um acaso essas pessoas exercendo esses trabalhos e de repente os pontos comerciais dessas pessoas, vamos supor, a peixaria do pescador vai crescer? Você vai ver ele reformando a peixaria dele? Você vai ver que depois de um tempo quando você volta no planeta ele agora tem alguns ajudantes? Antes ele era sozinho, ele ia pescar e vendia o peixe, agora ele contratou algumas pessoas porque ele está prosperando? O ferreiro, o marceneiro, a mesma coisa. o motorista, ele dirigia lá um taxinho, agora ele tem algumas pessoas trabalhando pra ele, o táxi dele, ou mesmo que ele não seja um empreendedor, mas ele agora tem um carro melhor, a roupa que ele usa é melhor? Ele te contou alguma história que a família dele estava passando por um perrengue, ele estava batalhando muito pra ajudar a família dele, que a filhinha dele estava doente e daí você voltou lá depois de um tempão e ele falou assim minha filhinha está ótima, ela já está indo pra escola, o trabalho está fluindo, eu consegui guardar uma grana, reformei a casa, isso que eu quero saber, esse é o tipo de imersão que a Bethesda tem que trazer que ninguém mais trouxe até hoje, porque se for pra fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, só se for algo muito bem feito, porque senão você não está fazendo nada de novo, beleza. O que que os adultos e as crianças comem? As crianças têm uma alimentação bem do paladar infantil e os adultos já comem coisas mais saudáveis, vamos dizer assim, as crianças ficam comendo doce e porcaria além das coisas saudáveis e os adultos se focam mais só em comer, tentar comer coisas mais saudáveis por causa da saúde porque eles estão mais velhos e tal. Beleza, ok, tá, tranquilo, mas e aí, o que mais? Tem alguma, tem algum propósito nisso? Se os adultos começarem a comer muita porcaria eles vão ganhar peso, vão ficar doentes? vocês sabiam por exemplo que no The Sims 3 eu não sei se tem no 4 mas no The Sims 3 se você cria um personagem vamos supor que o seu personagem tem como ponto fraco besteiras ele gosta de panqueca ele gosta de pipoca ele gosta de pizza de hambúrguer de refrigerante você pode fazer isso no The Sims 3 e aí você faz seu personagem magrinho você faz seu personagem magrinho e ele gosta de se exercitar sei lá ele gosta de ir no tabox ele gosta de correr ele gosta de malhar não sei beleza você passa alguns dias sem praticar atividade física com ele quando você volta eu tô falando de um personagem que você não comanda você tem o seu personagem o seu personagem e você tem eu não sei se isso acontecia com o personagem do jogador mas eu me lembro que eu criei uma família eu criei uma família deixei ela no jogo e eu cuidava do meu personagem eu criei uma família pra eu interagir com ela com essa família quando aí tá beleza eu criei e eu fiz uma mulher que ela era assim ela gostava muito de malhar ela era magrinha mas ela tinha um ponto fraco de comer besteira aí eu fiquei alguns dias sem encontrar com ela passado alguns dias no jogo eu esbarrei com ela na rua ela estava gorda olha que foda isso você deu um ponto fraco pra um personagem você criou ele magro gosta de malhar mas ele tem um ponto fraco que é comida se ele não tá malhando o ponto fraco dele que é comer besteira faz ele ganhar peso olha que sensacional aí eu me lembro que eu acho que até casei com essa personagem de Sims 3 e a gente começou a malhar junto porque o meu personagem principal também gostava de malhar e ela começou a emagrecer e ganhar músculos ela perdeu o peso o sobrepeso dela então é isso que eu quero saber se o Starfield vai ter tá o que os adultos comem as crianças comem mas vai ficar no que? só na questão de você ver a criança comendo uma barra de chocolate o adulto sei lá comendo um prato de salada com uma carne ou vai ter algum efeito as pessoas vão ficar doentes se não comer direito porque se tiver isso no Starfield e o seu personagem tiver que variar a alimentação dele pra não ficar doente não ficar com anemia algumas coisas assim vai ser foda vocês acreditam que isso vai estar no Starfield? pois é nem eu acredito nisso acho que não mas o que seria maneiro seria seria um novo nível de imersão seria um novo nível de sobrevivência ah que tipo de livros lêem mas beleza a criança vai estar com um livro lá vai ter um desenho de um unicórniozinho você vai entender com um livro infantil ou uma história em quadrinho e o adulto já vai estar com um livro maior mais grosso e vai estar sei lá escrito como cozinhar melhor ou a vida no planeta tal beleza você está lendo ali pô legal bacana detalhezinho mas e aí só isso? porque se for só isso já foi feito antes então essas são as dúvidas que eu tenho essas são as primeiras propostas que a Bethesda trouxe propostas que eles querem trazer pra dentro do jogo que eles esperam que eles acreditam que foram bem executadas e a gente vai ter que aguardar o lançamento de Starfield pra ver se realmente isso deu certo ou não no próximo vídeo eu trago algumas algumas mais propostas e foram colocadas na entrevista entre o bate-papo entre os desenvolvedores e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma mas e aí o que vocês acham? o que vocês estão esperando? vocês acham que vai dar certo? vocês acham que essas propostas que eu li vão ser bem executadas vão ser inovadoras ou vão ser mais do mesmo? e só pra reforçar mais uma vez se você curtiu o vídeo se você achou interessante se foi legal pra você e teve alguma informação relevante deixa um like ajuda beleza? pessoal um abraço pra todo mundo Deus abençoe e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo